Estamos em um projeto, assim, assim, assim Falei, amém, vamos lá, vamos falar do amor de Jesus E eu falei para ele, ah É complicado falar do amor de Jesus Para quem conhece o amor de Jesus Mas amém, eu aceito o convite, foi um prazer Falar com vocês, compartilhar alguma coisa da minha vida Algo que eu tenho vivido Que Deus tem feito comigo Quero passar alguma coisa nesse sentido Mas amém, eu liguei o telefone, nós falamos o whatsapp E a noite na cama, eu orei E falei com a minha esposa, amém O que eu vou falar? O que eu vou falar? O que o meu testemunho edifica Para quem não conhece Jesus? As pessoas que conviveram no mundo Com bebida, com prostituição Com drogas Com mentiras Com tudo aquilo que não agradava a Deus Então o meu testemunho encaixa nessas pessoas Os jovens, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar para jovens Eu vejo o que Deus faz As pessoas choram Os jovens Obrigado, pastor Os jovens choram As pessoas pedem para que eu ore E sempre que eu faço uma dúvida Eu falo Pastor Convido alguém para aceitar Jesus Sempre tão jovem Porque identifica com o meu testemunho Criado na favela Fui criado na igreja Com 14 para 15 anos comecei a beber Bebia muito Fui um alcoólatra Tive sérios problemas com alcoolismo Gostava muito de estar em uma vez de malandragem Todas as vezes que eu falo isso Identifica com os jovens Porque 85% da classe nossa é média para baixo Então se não se esquece Pô, o Roger foi um dos nossos Pô, e aí, Roger? Hoje Deus mudou uma história O senhor me tira do anonimato Ele faz um vencedor Coloca eu para ser artilheiro do campeonato paulista Onde tinha Ricardo Oliveira Gabi Gou Enfim, um monte de jogador top Deus mudou uma história E aí, pô, geralmente Pá! Eu não tenho erro Tem, é certo Dou meu testemunho As pessoas Eu começo a contar as coisas que Deus tem feito As pessoas começam a ver O que Deus tem feito na minha vida Os resultados Que Deus tem feito Mas aí eu pergunto para Deus O senhor O que é falar para o povo crente? Uma experiência nova Porque eu tenho ido a algumas igrejas Eu tenho dado meu testemunho Compartilhado alguma palavra Mas sempre em cima do meu testemunho Daquilo que Que eu vivia Para o que eu vivo Para o que Deus E que Cristo fez na minha vida E aí eu olhei O senhor Fica comigo Vai primeiro Por favor Preciso que o senhor Fale comigo primeiro O senhor quer falar Para alguém lá Para aquele povo O senhor viu que eu aceitei de coração Aquele convite, né? O senhor tem aberto o meu ventre Do meu ministério Logo eu vou parar de olhar o futebol também Sabe? O futebol está me saturando um pouco Mas é através do futebol Que Deus tem feito as grandes coisas Da minha vida também Que tem colocado eu sobre os reis Tem colocado sobre os grandes Eu vivo um grande ano na minha carreira Escutando litigaria Enfim É um ano midiático Algo que eu nunca vivi assim Muita mídia Muita coisa E todo o tempo Eu graças a Deus Glória a Deus Eu tenho que falar do amor de Jesus Nas entrevistas Nas programas Enfim Eu perguntei para Deus Pai Falaram o que O amor de Deus O senhor me levou numa Uma mensagem Que eu já falei algumas vezes Já falei uma vez E olha Fala para eles Que eu sou Deus que muda o decreto Todo decreto que tem na vida deles Pode ser mudado por mim Pode ser mudado por mim Pode ser mudado por mim Isso Isso aqui de Deus Isso não é minha cabeça Isso não é minha cabeça Isso Conta para eles Que as pessoas Há dez meses atrás Me aposentaram Me aposentaram de futebol Conta para eles Que há Dois, três anos atrás Você na igreja E as pessoas davam o seu casamento Como acabado Falido Estava decretado Que era o teu fim Conta para eles Que a cidade de Campinas Era um cara Bodeado Primeiro porque Tem um lado Que tem uma certa inveja Mas tem um lado Que tinha muita razão Eu vivia com os pacotes Aí eu Fala o sábio na cidade E se alguém me conhecer Antigamente Sabe do que eu estou falando Eu arrumava Muita brilha Agora o cara Problemático Fala o sábio Conta para eles Que eu mudei o decreto Na tua vida Fala para eles lá Que Que eu vou mudar Alguns decretos Na vida deles Que tem um decreto Que sou eu Que permita Que eles estão Repreendendo Satanás Alguns decretos Mas não é Satanás Que está permitindo Essa vida Sou eu Que estou permitindo Nas três horas da manhã Minha esposa Falei Olha Você não vai dormir filho Eu falei Amor O que foi desse jeito Você vai Algo O senhor falando comigo Aqui Eu não sei se é isso Mas só pode ser Faz tempo Que eu estou nesse Essa conversa Com Deus Na mente Eu não consigo dormir E as coisas estão Parece que Não é isso Mas eu Pentei para que Deus Falasse comigo Que Deus está falando Para eu passar Para o povo Que Ele quer me dar Um decreto Que Ele está permitindo Algo na vida Do povo dele Para que monte Para que quebre Algumas coisas E ela disse assim Filho Se Deus está falando Eu tenho visto Quando você tem Orado Quando você tem Buscado Deus tem falado Com você Fala assim Para o povo Fala isso Que está no teu coração Então assim Eu quero Fazer uma palavra Simples Mas é do Do meu coração Eu tenho certeza Que Deus vai falar No coração de vocês Amém? Está em Jonas Capítulo 3 Eu vou ler Do verso 4 Até o 10 Amém? E começou Jonas a entrar Pela cidade De caminho De um dia Que pregava E dizia Ainda há 40 dias Em Nímio Será super dia Os homens de Nímio Creram por Deus Proclamaram o jejum E vestiram de pano de saco Desde o maior Até o menor Porque esta palavra Chegou ao rei de Nímio Que levantou-se do trono Tirou-se de si As suas vestes Cobriu-se de pano de saco Acertou-se sobre a cinza E fez uma proclamação Que se divulgou em Nímio Por mandato do rei E os seus grandes diziam Nem homem, nem animais Nem boi, nem ovelhas Se provém coisa alguma Nem se repastas Nem beboado Mas os homens e os animais Estarão conversos De panos de saco E clamarão fortemente a Deus E se converterão De cada um Do seu mau caminho E da violência Que há em suas mãos Quem sabe Se voltará a Deus E se recuperará E se apartará Do flor da sua vida De sorte Que não impereçamos E Deus viu as obras deles Como se converteram Do seu mau caminho E Deus Se arrependeu Do mal que tinha de Deus Que faria a igreja A gente está já Nós que estamos na igreja Estamos cansados De sentir essa palavra Ah, Jonas desobedeceu Enfim Jogaram Jonas no navio Aquela história Desobediante Deus é aqui Deus tinha um decreto Sobre o povo de inimigos Deus tinha um decreto Sobre o povo de inimigos Jonas Vai lá e fala Para esse povo aí Que eles estão de brincadeira Eu vou arrebentar Esse povo Chega É prostituição É idolatria É mamão É sacanagem É mentira Vai lá e fala Para os caras Que em 40 dias Eu vou arrebentar com eles Eu O Senhor Estou falando isso aí Então eu aprendo aqui Que tinha um decreto De Deus sobre inimigos Era uma ordem de Deus Mas estava certo Que isso ia acontecer No ponto de inimigos Tinha 120 mil habitantes Nessa cidade E a primeira coisa Que eu aprendo aqui Dessa mensagem Está no versículo 4 Começou Jonas A entrar pela cidade E ainda Em 40 dias E é Acabado Havia Um decreto Sobre inimigos Muitas vezes Na minha vida Houve decretos Muitas vezes Nós que somos Jogadores de futebol Há sempre um decreto Quando eu fui para Jesus As pessoas falavam assim Vamos ver até quando vai durar Vamos ver até quando Ah, Roger gosta de um pacote Gosta de um madeiro Ixi Ele vai aguentar muito tempo Com essa ajuda aí Isso era um decreto Não era Só que era um decreto Do homem E aqui nós estamos Vendo ter um decreto De Deus Roger, mas Deus Muda de opinião Ele volta atrás Ele voltou atrás Teve algumas coisas Que aconteceram Nessa passagem Que mudou O plano de Deus Sobre mim Eu li um pouco mais Sobre a história Para você entrar em mim A constituição Era uma coisa meio que Era uma carta De entrada na cidade Você tinha que se prostituir Você tinha que estar No meio de coisa errada Era uma coisa meio Você entrou Você está taxado Então Deus Tinha um decreto Sobre aquele povo Assim como tinha Na vida de Ana também Tinha um decreto Sobre a história Na primeira Samuel O segundo Acho que E Deus fechou O vento de Ana E Deus fechou O vento de Ana Havia um decreto No vento de Ana E muitas vezes Assim somos nós Há decreto de Deus Nas nossas vidas O Senhor O Senhor levando Algumas derrotas Para nós Algumas portas Que é para que Nós possamos voltar Ou para que a gente Faça como era Antigamente Ou para aquele Primeiro amor Ou para aquela Horinha de oração Na madrugada Ou para que a gente Saia daquele Grupo de Whatsapp Que não está gravando A Deus Nós estamos nem aí Porque meus amigos Vão pensar Então havia alguns Decretos aqui Nessa cidade Mas aí tem algumas Atitudes do povo E do rei Que começam a mudar O decreto de Deus Versículo 5 Os homens de lino Creram em Deus Proclamaram Com jejum E cheiram-se de canas De saco E de maior Até o menino Eles começaram Assim A rir Eles começaram A se arrepender Eles começaram A ver que estava Errado Que as atitudes Dele não estavam Certas Eles começaram A colocar Deus No lugar de Deus Mas nós somos Crentes Nós somos Às vezes A gente não precisa Que ninguém Fala Para o Senhor Nós sabemos Sentar um salmo Nós sabemos Colocar a mão Na cabeça De alguém E orar O problema É que nós não sabemos Se arrepender O problema É que nós não sabemos Chegar no Pai Conversar com o Pai E se arrepender Das coisas Erradas E eu apeto Que o povo De Nínive Que o povo Começa a mudar O decreto Do rei Porque o rei Também entra Na onda dos caras E ele fala O que? Deixou seguir o povo Tem um decreto Que Deus Vindo aí O rei Já dá Ódio Na cidade O rei Já começa A parar Esse rei Já devia Saber Quem era Deus Porque se ele Toma uma atitude De mandar O povo Rasgar as vestes Jejuar Quebrar os Deuses Já sabia Que isso Aquilo ali Não agradava A Deus E eles começam Até a atitude De arrependimento Então essa era A primeira coisa Que eu queria deixar O Senhor está Pedindo para que Nós nos arrependamos Nós nos arrependemos No Senhor Estamos precisando Ter um Tético Pai Estamos precisando Se arrepender Daquela Crítica Daquele Orgulho É muito Difícil Para mim Jogador Para eu Jogador Quando as pessoas Falam assim Você tinha que ter chutado Aquela bola Eu falo Você não estava lá De fora É fácil Só que Depois eu vou ver Na televisão E eu falo Ele tinha razão Eu tinha que ter chutado Aquela bola Talvez o Senhor Queira também Do meu lado Para que eu Deixe o meu orgulho De lado Eu me arrependo O povo mudou Começa a mudar O coração de Deus Eu acredito Deus deve ter falado Assim para Jesus Eu vou arrebentar Os caras Chega Os caras Estão brincando 120 mil pessoas Eu vou acabar Com os caras Olha lá Jesus Olha lá como é que está lá Os caras não querem Nada com nós Nós já libertamos Nós já Fomos no deserto Já temos comida Para esse povo O povo já viu O fogo do céu Já gritamos Dessa Eu não quero Eu vou arrebentar Esse povo Eu acredito Que Jesus Depois Vai ter a atitude Liga de morrer Por nós Deve ter falado Pai Calma Pai Calma Pai Calma Eles vão se arrepender Calma Dá mais um tempo Para eles Deve ter intercedido Pelo Pai Por todas as atitudes Que Jesus já mostrou Eu acredito Que foi essa A atitude de Jesus Pai Calma Não arrebenta os caras Nós que criamos eles Pai Minha e Vé Nossa Também Não vamos arrebentar Calma Pai Mas o povo tem uma atitude Que chama a minha atenção E começa a chamar a atenção de Deus Eles começam a se arrepender Nessa noite nós começamos a se arrepender Começamos a se arrepender De coração Mudar alguns hábitos Eu preciso melhorar muito irmãos Muito Eu acho que as coisas só acontecem comigo Vocês sabem Minha mãe Hoje eu estava compartilhando Com o amigo Eu taco para ele Meus irmãos Não é o Eduardo Que está nos Estados Unidos Está nos Estados Unidos Mas me liga eles direto Faz alguma coisa E as vezes O meu lado O meu foco está lá do outro lado Fica trazendo problema para mim Pelo amor de Deus Deixa eu subir Quieto aqui Talvez Deus não queira isso Porque nós estamos em função de rei Ou no mínimo de príncipe Porque se nós somos filhos do rei Na hierarquia nós somos príncipes Nós podemos mudar a história da nossa família Com arrependimento Com perdão De pedir um perdão Para quem precise O povo começa a mudar a história Segunda Atitude que eu acho Do meu povo Que eles começam a chamar A atenção de Deus O rei Que era um cara Para ser rei Eu não tenho certeza Mas eu acredito que ele não era da Geração de Acabo Aquela geração foi Não dá para falar a palavra Mas foi uma Uma benção Esse rei começa a chamar A atenção de Deus No versículo 7 e 8 Ele fez uma proclamação Que se divulgou A lei do comandado do rei E dos seus grandes Dizendo Nem homem, nem animais Nem moedas, nem ovelhas Corrindo coisa alguma Nem se lê pasto Corrindo lá Mas os homens Estarão cobertos de pano E clamarão fortemente a Deus Eles começam a chamar A atenção de Deus O cara chega e decreta Está tudo errado Nós compreendemos No princípio A gente se arrepreendeu Vamos chamar a atenção de Deus Que talvez ele mude o decreto dele Contra a nossa Nessa noite Eu quero confrontar a nossa Em algumas coisas Como tem sido a nossa atenção de Deus? Nós estamos chamando a atenção de Pai De novo Eu coloco uma posição de Entender Deus, né? Jesus já está lá do lado Ele falou Pai, olha lá Começaram a mudar Pai Os caras já estão de jejum Os caras estão clamando por nós Olha lá Pai Calma mais um pouco Não arrebenta os caras não Eles estão mudando Olha a distância deles lá embaixo Olha lá Eles jejuaram até os animais Pai Está tudo em jejum Lá eles estão clamando O cara começa a chamar A atenção de Deus Nós estamos precisando Chamar a atenção de Deus O povo de Deus Nós estamos precisando Chegar num Num cabeleireiro Como foi hoje Eu fui com Os caras lá Apesar de não ter padrão Mas fui lá Fazer um arco Fui um bate-papo E o cara falou pra mim assim Que igreja que você é a roda? Eu falei Da igreja de Jesus Cristo Isso é da igreja Eu sou Carrego um bate-papo De igreja Jesus me deu a minha história Me deu a minha vida Eu amo a Jesus Cristo O cara que deu a vida por mim E eu direto Dando uma angada Errando Aí o cara ama Eu que abençoe Dá a chance Me dá a minha história E as pessoas Detetavam que era meu rio Que acabou minha carreira E ele me tinha Coloca no ar de rio E faz artilheiro Não tem nada Começa a Deus Abençoar meu casamento A minha esposa se batiza Minha filha canta O meu filho ora Eu vejo a prosperidade de Deus Esse cara Move o povo a chamar a atenção de Deus Move o povo a queijoar O carbo, o carbo Ele sabe que está perdado Porque depois ele vai perguntar assim Se der Se acontecer Talvez Deus mude o decreto Sobre nós Já tinha um decreto Talvez tem um decreto de Deus Na nossa vida Talvez esse Essa porta que está fechada Essa situação Estão tudo errada Seja o decreto de Deus Para que nós possamos Voltar a chamar a atenção Eu aprendo aqui Eu aprendo aqui Que não é só o diabo Que fecha a porta Se levanta Eu aprendo aqui Que por amor Não querer salvar um povo Deus não decreta muito tudo De que vai acabar Uma vez nós temos que se perguntar Essa noite Será que isso que eu estou vivendo A vida de Deus É essa parada Será que isso que está fechado Está tudo travado Será que não é Deus Querendo que eu volte Todas as minhas atenções Ao Pai Que eu volte lá No primeiro amor Que não é fácil Não é fácil Não é fácil É difícil para mim também Eu convivo no meio Que as coisas são fáceis As coisas são fáceis Televisão é fácil Mídia é fácil Mulherada Com tudo respeito As mulheres Quando vê um jogador É fácil O dinheiro O cara acorda Acorda em uma favela E daqui a dois dias Ele é vendido E tudo se transforma Ele compra uma casa Compra um carrão E é difícil de administrar Tudo isso também Que nós possamos entender O que é de Deus E o que não é A nossa vida Nós possamos A voltar A chamar a atenção De Deus Como fez esse rei Rasgar roupa Jeju o povo Quem sabe Deus Não muda o decreto Sobre as nossas vidas Quem sabe Deus Não abre Não prepara Aquela esposa Aquele marido Não renove o casamento Não dá aquela casa Porque casa Sonho Carro bom Prosperidade Nós vamos Prover no nome De Jesus Esse rei Chamou a atenção De Deus E Deus Mundo decreto Deus Mundo decreto No começo Do verso Ele já está pronto A acabar Com o povo 120 mil pessoas Ele está pronto A destruir A mudar A arrebentar Tudo Mas aí A atitude A atitude De arrependimento A atitude De chamar a atenção De Deus Muda o coração De Deus Muda a história De uma nação De um povo Que eles chamaram A atitude De Deus E no versículo 10 Ele diz assim Aí Deus Viu as obras Deles Como se converteram Do seu mau caminho E Deus Se arrependeu Do mal Que tinha de Deus Faria E não fez Eu escrevi aqui Na minha colinha Deus Mudou O decreto Essa que ele vai fazer Nas nossas vidas Deus Mudou o decreto Na minha vida Há 10 meses atrás Em dezembro Do ano passado Eu fiquei 22 dias Desempregado Meu telefone Não tocava Os empresários Que eram meus amigos Não me ligavam Os clubes Não me queriam Ligavam Para treinadores Que tinham me pedido Em outros clubes E eles E a mãe Não me queriam Havia um decreto Na minha vida Só que Depois do Campeonato Paulista Eu aprendi Que era um decreto De Deus Na minha vida Deus tinha Fechado as portas Para mim Para que eu pudesse Me arrepender Eu sempre fui um cara Que falava assim Ah, desenho meu telefone Não vai tocar Esquenta a cabeça Esquenta a cabeça Não Vamos para a praia Vamos embora Vamos viajar Vai tocar Algum clube Deus vai abrir a porta Vai dar tudo certo Relaxa Vamos embora Pega as crianças Vamos para a praia E muitas foram Às vezes Deus me honrava Mas dessa vez Deus permitiu Que eu ficasse Desempregado Eu fui para o Red Bull Um time muito simples Muito gostoso De jogar lá Organizado Sabe Muito organizado As pessoas São organizadas E no final Do Campeonato Paulista Tinha uma festa linda Uma festa maravilhosa Que eu sonhava em participar Que a entrega De um troféu Passa no Sport TV E eu sonhava em participar Como atleta Como jogador Eu queria conquistar algo Para estar naquela festa E o Senhor me levou Há tão tempo comigo Para que você Voltasse a chamar Na interção Que as pessoas Pudessem ver o brilho De Cristo em você E hoje É gratificante Sabe Eu estar aqui Nós estamos Trinta pessoas E o que Deus tem feito Na minha vida É muito grande Muito grande E me emocionou Porque Eu quase parei De jogar futebol Sabe O Senhor me tirou Lá de baixo E me colocou Na mesa E me rezi E eu falei Para o Senhor Abre o meu ministério Eu quero falar O que o Senhor fez Na minha vida Eu quero poder Passar para as pessoas O que o Senhor tem feito Na minha vida De grande De maravilhoso E Satanás Até tentou Me envergonhar Essa última semana Em repente Não tem problema Eles me mandaram embora Mas como eu estou No meio de crente Eu vou falar A justiça de Deus Vai prevalecer A justiça de Deus Vai prevalecer Tem muitos achando Que eu estou errado Que eu fui mercenário Que eu fui injusto Que eu virei as costas Para aquilo que me deu Projeção Para viver o ano Que eu estou vivendo Mas também muitos sabem Que não foi isso Que aconteceu Muitos Sabem que eu passei Um processo de 50 60 dias Para renovar um contrato E a ponte Debochou de mim A ponte não acreditou Que eu poderia Triunfar Que eu poderia Viver algo melhor E eu creio Que eu vou viver Algo melhor Eu quero deixar uma palavra O pai Abraham da fé Nos deixou lá atrás Aqueles que te abençoarem Eu vos abençoarei Aqueles que amaldiçoarem E eu fiz Amaldiçoarem A ponte preta Corre um grande risco Do pastor A Bíblia fala Que por um Por um Ele muda a tua Por uma atitude De um rei Ele mudou O decreto De um povo A Bíblia fala Que é daquele Que tocar no jeito Do Senhor É como tocar Na menina Dos meus olhos Eu sou de Cristo Nós somos de Cristo Mas daqueles Que se levantarem Contra a paz Aqueles que nos abençoam Você é abençoado Mas aqueles que nos amaldiçoarem Isso não sou eu Que estou falando É Deus Eu não quero não ver Eu tenho um carinho especial Para a gente Mas eu sei que ela não vai Ela não vai passar por essa Porque foi muito injusto Mas glória a Deus Eu queria Encerrar Dizendo que O Senhor mudou O meu decreto O Senhor vai mudar O nosso decreto Eu creio Em Deus No meu possível Eu tenho pessoas aqui Para testemunhar O meu final Eu tenho pessoas aqui Que viveram O meu fracasso Temporariamente Porque era o tempo De Deus Na minha vida Era preciso Que aquilo acontecesse Para que eu crescesse Para que hoje Eu falasse isso Para minha esposa Filha Você vai Correr com as crianças Mas eu vou cuidar Das coisas do Pai Eu fui convidado A falar Uma reunião E eu não vou Cancelar Porque se eu cancelar Essa reunião Aqui Depois vai A batata vai Estar para o meu lado Eu não vou Eu não vou